Olá, pessoal, tudo bem? Vamos voltar aqui hoje para a gente dar continuidade à nossa aula de administração. Então, vamos dar continuidade e fazer uma breve revisão, que nós vimos na primeira aula o que era administração. A administração é o processo de tomar decisões para alcançar objetivos. E aí a gente precisa saber como o ser humano toma as decisões, e nós vimos isso na aula passada, e nós precisamos saber como nós alcançamos os objetivos. E para alcançar o objetivo, nós precisamos saber primeiro o que é objetivo. A gente viu que objetivo é a descrição daquilo que você pretende alcançar. E aí a gente deu o exemplo da saúde. E para que você possa alcançar o objetivo, você precisa, após você ter certeza, clareza do que você quer alcançar como objetivo, aí você tem que colocar e você tem que traçar as suas metas. E o que são metas? Metas são as tarefas com prazo de tempo determinado. Então, se você colocar lá, meu objetivo é alcançar saúde, é ter saúde. Então, o que é que você precisa fazer para alcançar a saúde? Você precisa se alimentar bem, você precisa fazer exercícios físicos, você precisa ficar próximo das pessoas positivas, das pessoas que você ama, e tudo isso vai fazer com que você alcance o seu objetivo se você for para o próximo passo. Que é o quê? É você entrar em ação. Uma coisa muito importante que a gente tem que dizer é que no momento que você colocar as suas metas, você precisa, nas suas metas, colocar essas metas com o prazo do tempo determinado. Por que isso? Então, muitas vezes, as pessoas ficam dizendo, por que é importante a gente colocar o tempo? É muito importante você dizer, eu quero saúde, eu vou fazer exercício físico. Então, você vai fazer exercício físico, qual é o exercício físico que você vai fazer, que você escolheu fazer? Você vai fazer uma caminhada, você vai fazer uma bicicleta, você vai fazer uma academia, você vai fazer uma natação. Qual é o exercício físico? Você tem que discriminar qual é o exercício físico. Você tem que colocar lá o dia e a hora que você vai iniciar o seu exercício físico. Quanto tempo você vai passar fazendo esse exercício físico? Se você sabe onde você quer chegar e você coloca as tarefas que você tem que fazer, que são as metas, você precisa deixar bem específico. Porque, por exemplo, se você coloca uma tarefa e você não coloca um prazo de tempo para que você realize essa tarefa, você não está assumindo um compromisso com você mesmo. Para que você possa verdadeiramente colocar em ação, ir para o próximo passo, que é entrar em ação. E você realmente assumir o compromisso com você mesmo e, quando você assumir o compromisso com você mesmo, você ir lá e realizar essa tarefa. Então, é muito importante que você possa fazer essa ação e realizar a sua tarefa. E aqui nós iremos ver um exemplo. Como você vai fazer para você alcançar esses objetivos, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui hoje de um objetivo que vocês vão utilizar bastante aí na área da saúde, na enfermagem. Por exemplo, imaginemos que você está almoçando ou se alimentando com a pessoa que você mais ama na sua vida. E imagine que, de repente, essa pessoa engasga, começa a engasgar. E aí, você, como profissional, como você vai ser um profissional da enfermagem, você vai analisar, vai fazer uma análise daquela situação. E, quando você fizer uma análise da situação, você vai observar que a pessoa está ficando asfixiada. Ela está engasgada. Aí, eu pergunto para você, você, como profissional, você vai focar ali no problema ou vai ficar na solução? Quem é técnico, quem é profissional no que está fazendo, ele tem que focar na solução. E, a partir do momento que você detectou o problema, você precisa entender qual é o seu objetivo. Você precisa ter clareza absoluta de onde você quer alcançar, o que é que você quer alcançar naquele momento. Então, se eu coloco um exemplo desse, de você ter um paciente ou uma vítima engasgada, você, imediatamente, tem que saber que o seu objetivo é desobstruir as vias aéreas, é desengasgar essa vítima. Então, para que você... Eu estou falando aqui sobre as cinco etapas para que você possa alcançar qualquer objetivo na sua vida. Para que você possa fazer todas essas ações aqui, você vai sempre alcançar o que você quer. Então, mas a primeira coisa é você ter clareza, ter certeza absoluta daquilo que você quer alcançar. Então, vamos começar aqui. Como objetivo de um paciente engasgado, você vai ter o objetivo de desobstruir as vias aéreas. Então, imagina aqui que você vai desobstruir as vias aéreas. Esse é o seu objetivo. E aí, você imagina aqui... Deixa eu só apagar aqui. Vou apagar esse D, que não ficou muito bonito esse D. Eu vou colocar um D aqui, melhor aqui. Então, vamos imaginar que você tem um paciente engasgado e agora você tem clareza que você tem que desobstruir as vias aéreas desse paciente. E agora nós iremos para o próximo passo, para a próxima etapa, que é o quê? É você saber quais serão as tarefas que você deve realizar. Quais são as tarefas que você vai fazer nesse momento? Quais são as metas que você vai ter que realizar? Então, primeira tarefa que você vai realizar quando o paciente estiver engasgado. Pedir para o paciente tossir. Chega próximo da tua vítima, tussa, tussa, e ele vai, se for um engasgo simples, ele vai desobstruir as vias aéreas. Segundo passo que você pode fazer é fazer a manobra de... Você pode fazer a manobra de Hamels. Faz a manobra de Hamels. E o que é a manobra de Hamels, Tiago? Você vai fazer uma compressão, quatro dedos acima da linha umbilical, do umbigo. E você vai pressionar o abdômen da vítima para dentro e para cima. E, com certeza, essa é a manobra mais eficaz e a manobra mais eficiente para desengasgo nessas situações. Então, vejam, você já sabe qual é o seu objetivo, que é desobstruir as vias aéreas. Você está agora fazendo um planejamento quais são as tarefas que você tem que realizar. E ali você já pediu para a vítima tossir, mas não resolveu. Agora você entrou com a manobra de Hamels e aí, provavelmente, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Porque nós estamos dando um exemplo aqui de uma situação de primeiros socorros. A gente está colocando essa situação aí para vocês poderem utilizar em primeiros socorros. E se você sabe qual é o seu objetivo, você fez um planejamento das suas tarefas, das suas metas. E você foi para o próximo passo aqui, que é você entrar em ação. O que é entrar em ação? É você colocar em prática, é você colocar a mão na massa daquilo que você planejou antes. Você traçou o objetivo, colocou suas metas e entrou em ação. O que é que vai acontecer? Vai gerar resultados. E na área da saúde, como é que você pode visualizar os resultados? Você pode visualizar os resultados de que maneira? Através de números. Vou colocar aqui o N de números. Deixa eu apagar aqui. Você vai colocar aqui. Através de números. Como eu vou conseguir medir os resultados na minha vida? Como você consegue medir esses resultados durante essa etapa da avaliação? Então, você vai medir os resultados através dos números. Como os números? Exemplo. O paciente chega para você atender ele em uma unidade hospitalar ou em uma unidade de saúde da família. E você vai lá e verifica a pressão dele. E aí vai dar um número lá. Por exemplo, 120 por 80 milímetros de mercúrio. Isso é um número que mostra que o paciente está com a pressão arterial normotensa. Ou seja, a pressão arterial normal. Caso o paciente esteja com a pressão 210 por 170 milímetros de mercúrio, esse número, esse resultado que você, depois de a ação que você realizou, que foi verificar a pressão, está mostrando que esse paciente, ele se encontra com hipertensão. Ou seja, pressão, hipertensão é pressão arterial elevada, pressão arterial alta. Então, observem aí que nós podemos visualizar os resultados através de números. Podemos também ver esses resultados através de quê? Dois sinais e dois sintomas. Qual é a diferença de sinais para sintomas? Sinais é aquilo que você consegue ver. E sintomas é aquilo que o seu paciente sente. Exemplo. Paciente está ficando com as extremidades cianóticas. Paciente está ficando com as extremidades roxas. Aquilo que você consegue visualizar, aquilo que você consegue ver. Você vai dizer paciente com as extremidades cianóticas. Então, você está vendo. Se você está vendo, isso é chamado de sinais. Paciente com dor de cabeça. Você não consegue ver uma dor de cabeça. Então, dor de cabeça será o quê? Sintomas. E aí, a partir do objetivo, das metas e da ação, gerou resultados. E a partir desses resultados, dos números, dos sinais, dos sintomas, é que você vai fazer a próxima etapa, que é uma avaliação. Por quê? Porque, geralmente, ou muitas vezes, ou algumas das vezes, as pessoas não conseguem chegar no objetivo da primeira tentativa. Então, se você colocou seu objetivo, traçou suas metas, entrou em ação, gerou resultado. Nesse resultado, não obrigatoriamente, você já vai ter alcançado seu objetivo. Então, se você fez o teu resultado e você alcançou, com esse resultado, já alcançou o seu objetivo na primeira tentativa, eu pergunto muitas vezes para você, você precisa fazer a avaliação se você já alcançou o seu resultado na primeira tentativa? Faça essa pergunta para você pensar um pouco. Será que é necessário você fazer a avaliação se você já alcançou o objetivo? Qual é a resposta? E a resposta é que você sempre precisa fazer uma avaliação. Por que, Tiago? Se eu conseguir alcançar o meu objetivo, por que eu vou estar fazendo a avaliação? Para que você possa fazer, para que você possa dar mais qualidade, você possa dar mais qualidade, e para que você possa ser mais eficiente, ou seja, você seja mais rápido. Então, se você quer fazer o que você já fez com mais qualidade e você quer fazer com mais eficiência, ou seja, eficiência é você fazer com muito mais rapidez e com menos esforço, gerar muito mais resultado com menos esforço, você precisa analisar tudo o que você fez para que você possa saber aonde você pode melhorar ainda mais e alcançar o teu objetivo com mais qualidade e com mais rapidez. E aí tem a outra segunda alternativa, a segunda opção, a segunda possibilidade, que é o quê? Você fazer uma avaliação para que você possa visualizar aquilo que você fez de errado e por isso que você não alcançou o teu objetivo. Se você está realizando qualquer ação e não alcançou o seu objetivo, isso significa dizer que você errou e que você precisa melhorar em algum lugar. Então, se você não conseguiu, com essas etapas, alcançar na primeira tentativa, você precisa entender aonde foi que você errou ou aonde você precisa ajustar. E dessa forma você vai poder melhorar se você já alcançou ou você vai poder corrigir e agir novamente de outra maneira caso você não alcançou o seu objetivo. Ok? Então, pessoal, é muito importante vocês fazerem isso. Tá certo? Voltando para o exemplo do paciente engasgado. O paciente estava engasgado. O seu objetivo é desobstruir as vias aéreas. Meta. Pedir para o paciente tossir. Fazer a manobra de remolsi. Lembrando aqui e deixando uma observação. Antes de se aproximar da vítima, você precisa seguir os protocolos de atendimentos pré-hospitalares. Que é o quê? Primeiro, e aí vai ser colocado como meta também antes disso. Antes de pedir para tossir, antes de fazer a manobra de remolsi. Você vai fazer como meta. Você vai avaliar o cenário. Você vai fazer a biossegurança. Você vai se aproximar da vítima. E você vai fazer a avaliação primária. O A, B, C, D e E. Se o paciente já estiver inconsciente por conta desse problema da obstrução, você já vai precisar fazer a sequência diferente. Lembrando que a sequência é X, de hemorragias graves, A, de vias aéreas, B, de boa respiração, C, de circulação, D, de distúrbio neurológico, E, de exposição da vítima. Chegou na vítima, o paciente está inconsciente, você vai fazer X, C, que é a circulação, A, de vias aéreas, B, de boa respiração, D, de distúrbio neurológico, E, de exposição da vítima. Mais na frente, quando a gente for falar sobre avaliação, eu vou falar sobre o passo a passo e planejamento também, eu vou falar sobre isso, o passo a passo que nós devemos fazer para fazer o atendimento a uma vítima. Mas, nesse momento, o que eu quero que você entenda é que, se você seguir esses passos objetivos, para metas, para ação, vai gerar resultado e você faz uma avaliação, e se você fizer esse ciclo e melhorar ele, você vai conquistar absolutamente tudo o que você quiser e seus objetivos. Está certo? Por que colocar o objetivo em primeiro lugar ali? E por que você tem que ter uma clareza muito forte? Porque muitas pessoas, elas não têm clareza e não têm certeza absoluta de onde elas querem chegar. eu pergunto a você que está aí assistindo agora. Você conhece pessoas que já pensou em fazer algo e, quando ela está pensando em fazer algo, ela decide ir para um caminho. Aí, quando chega na metade do caminho, essa pessoa vai lá e desiste. Ah, agora eu não vou fazer isso mais, não. Agora eu vou fazer aquilo. E aí, quando ela está fazendo aquilo, ela chega na metade do caminho e ela diz, não, agora eu não vou fazer mais aquilo. Agora eu vou fazer isso. E essas pessoas, elas passam a vida inteira sem saber verdadeiramente aonde elas querem chegar. e, quando chega no final da vida, elas não chegam a lugar nenhum. Então, você que está fazendo esse curso aí agora, você que está assistindo essa aula, a primeira coisa é você ter certeza, é ter clareza aonde você quer chegar. para que você, quando chegue na metade do caminho, você não desista e para que você não passe a vida inteira sem saber para onde é que você quer chegar. Então, é muito importante você ter certeza e clareza de onde você quer chegar na sua vida. Porque isso vai ser o primeiro passo para que você possa avançar e avançar cada vez mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque, toda vez que você tem o objetivo e que você vai entrar em ação, a única certeza é que você vai ter, no meio desse caminho, até chegar no teu objetivo, você vai ter problemas, obstáculos, dificuldades. E por que muitas pessoas, elas não conseguem sair daqui? Por que muitas pessoas não conseguem sair da meta e vir para aqui, para a ação? Porque tudo aqui é importante, mas essa daqui, a ação, é o que vai fazer com que gere os resultados. Por que muitas pessoas não conseguem sair da meta para a ação? Por que as pessoas não conseguem? Porque elas fazem com que as dificuldades, os problemas e obstáculos sejam maiores do que a vontade, do que ela entrar em ação. E aí eu vou colocar o motivo principal aqui, que é justamente o quê? É que aqui, nesse caminho aqui, as pessoas faltam motivação. Então, o principal motivo das pessoas não conseguirem sair das metas para a ação é porque falta uma motivação. 80% das pessoas param nas metas e não entram em ação, por isso que a maioria não tem resultados importantes na sua vida. E aí você pode perguntar, mas Tiago, o que é essa falta de motivação? é quando você voltar aqui, para o seu objetivo, é você ter um porquê. Exemplo, por que você quer alcançar o que você quer? Por que isso aqui é importante você conquistar na sua vida? E aí você vai se perguntando, por que você quer fazer esse curso que você está fazendo? Por que é importante você estar fazendo esse curso? Você quer ter uma vida melhor? Você quer dar uma vida melhor para os seus filhos? Para a sua família? Você quer ter independência financeira? Então, você precisa entender e ter clareza do porquê você quer isso. E aí, dessa maneira, se o teu porquê, isso é o teu motivo, ele for verdadeiro e ele for muito importante, vai vir dificuldades, problemas, dificuldades, obstáculos, vai vir tudo. Mas você será maior do que esses problemas e essas dificuldades. Por quê? Porque o teu motivo de estar realizando o que você está fazendo agora é muito maior do que as dificuldades e problemas que vão vir. Mas a única certeza é que elas vão vir. Então, toda vez que eu quero realizar algo, eu tenho que perguntar por que eu vou realizar aquilo. Porque quando vier dificuldades, problemas, obstáculos, eu vou superar absolutamente todos. Porque eu tenho um motivo, eu tenho um porquê muito maior de que problemas e de que dificuldades e obstáculos. Então, pessoal, essa aula nós iremos encerrar por aqui e nós iremos, em breve, avançar para as próximas aulas e as próximas etapas. E, se Deus quiser, você vai conseguir avançar na sua vida, avançar como o melhor profissional. Então, que Deus abençoe você e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí